E nessa viagem que vamos fazer agora, vamos passar uns três meses fora, viu? Toda vez que a gente viaja, eu entro e saio dessa casa, come tudo que a gente deixa. Tem que ficar tudo diferente agora. Agora vai ter que ser do nosso jeito. Só vim para comer e bagunçar, para fazer nada assim. Vai ficar bem fechado isso aqui agora, viu? Dessa vez! Quero ver! Deixa aí! A surpresa vai ser grande! Ninguém é besta não! Guarda o fogo, guarda o nosso! Fica seguro! É hoje que eu vou comer bolinho de café! Tem que sentir o cheiro lá de cima! O que eles estão fazendo aí? Onde tem obra, tem comida! É, bora lá, Bilu! Tá ficando bom, viu? Ah, que é isso aí que vocês estão fazendo? É o que eles estão fazendo? Aqui que eu tinha feito há muito tempo! É! Nós vamos viajar e vamos fechar! Pra o que? Pra fechar? Porque eu estou no canel! Toma ver se nós viajamos e sai dessa casa! Quando chega, está tudo bagunçado! Ganhinha de Deus! Mas faz um favor de ficar aí cuidando dessa casa! Você faz um favor! Agora não quero mais essa avó não! Você faz um favor de comer tudo! E vamos tampar a janela também! Vocês que chamam pra nós tomar café aqui todo dia! É! É vocês! Onde tu disse esse velho e quer tomar um café de bobo de cá? Cadê? Ah! Eu não quero isso também! Estou com o canel! Estou com o canel de canel! Vai fechar tudo, Janinha? Tudo! De tijolos! Vamos viajar dessa venda tranquilo! Nunca mais eu venho nessa casa! Chore não, Biluinha! Nunca mais! Chore não! Você vai me brigar! Você vai me brigar! Vai-se embora, Biluinha! Vai-se embora, Biluinha! É pra cá! Ela é a piruada nuca! Ela é a primeira que chega pra bagunçar pra nós tomar em casa! Perfeito mesmo! Com esse negócio de choro, gente choro! É! Pode chorar, minha filha! Eu não tenho nem dó! Capricha aí! Capricha aí! Isso! Não tem culpa não, Magrela! Não tem culpa não, Magrelinha! Não tem culpa de nada! Tu nunca tem culpa de nada! Eu coloquei dois reais ontem! Vamos ver se Janinha tem um dinheiro pra me prestar mais ela aí! Dois reais dá pra quê? Dois reais não dá pra quê? Eu não tenho culpa não! Acabou! Ah, meu! Acabou! Não tem culpa de nada! 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 Zé! O que foi? Eu queria saber se tem uns dois reais pra me prestar! Não tem dinheiro nenhum aqui! Aqui sabe o que tem? Tá vendo? Aqui tem plano! Eu mais chamo! Hoje nós amanheceu de planos feitos! É isso aí! Nós vai viajar! Agora! Passamos três meses fora! O que já achou isso aqui? Eu tô prechando! Isso aqui é pra clachar! A porta! Sabe por quê? Toda vez que a gente viaja! Esse povo fica entrando e saindo! Acabando tudo que a gente deixa de casa! Quando a gente chega e tá a casa limpa! Fechar todo o buraco! Deixa a chave com a magrelinha! É! Deixa a chave! A chave com a magrelinha! Olha essa aí! Dá pra vocês dois logo! Nós olha a casa! Não! Não preciso não! Prefiro deixar fechada! Tem bloco em todo o canto! Tá ficando doido! Tem nada que fazer em mim ou de vocês? Eu vou deixar de conversa! Aqui eu quero! Eu queimando! Eu fecho! Tem um amigo! Tem um amigo! Tem um amigo! Só vem pra tirar da gente! Deixa conversa rapaz! Vamos procurar pra fazer vocês! Vamos embora! Agora daqui tá tudo fechado! É da janela! Tudo fechado que a casa é nossa! Pega! Vamos passar uns dois minutos aí! Vamos embora! Vamos embora aqui! Eu só queria só dois reais! Eu não tenho não! Você não sabe o que é que é que vem? Eles estão fora dos planos! Todos os dias que nós arrumamos vocês não param! Vem para eles! Tá! Tá! Eu não quero nem estar bem! Tá bom! Já escondei! Eu já entendi! Eu já entendi! Toda barriga não dá uma vez só não! Toda barriga não dá uma vez só não! Se prepara! Tão! Tão! Agora vai dar certo! Não é possível! Toda viagem nós erra! Mas dessa vez não dá certo! Eles não gostaram não! Eita! Fechou mesmo? Tudo! É! Não vale a pena fechar tudo lá para não deixar aqui aberto não! Vamos lá! Agora vamos tranquilo na nossa viagem! Eita! Eita viagem! Essa viagem! Vai ser bacana! Hoje você vai ser uma maravilha! Agora tem fogo! Agora tem fogo! A mulher que você acha? É! Vai lá! Vai lá! É! 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 Agora ficou! Eita! 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 Você até como um pãozinho né? Viver! Deixa de ir! É! Não dá para ir! Não dá para ir! Espera aí! Eu estava terminando de me ajeitar! Que lindo! Que lindo! Boa tarde! Aí só eu sou o cumpadre solito! Oi menino! Chega já! Ei! Quando é que você avançou? Hoje é sábado! É! Vocês percebem que hoje é sábado? Não! Não! Mas eu acho que o senhor não tem que ir para canto nenhum não! Hoje a gente joga nosso dominó! Oh menino! Todo sábado nós joga dominó porque o cumpadre é belo! Não vai não! Não vai não! Não vai não! Vai pensando bem! Deixa de ir! É só dominó! É só dominó! Todo sábado! E vocês todos os chumantes! Todo sábado nós vamos! E o padre celebrera está esperando nós lá! Bora Zé! Bora! Deixa! Tchau! 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 É! Tchau! 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 Ah Bilu! Oi! Por que só eles têm dia de lazer e nós não temos? Tá errado isso! Verdade! Todo dia eles tem uma coisa para fazer! É! E nós só temos o que fazer dentro de casa, lavar prato, lavar louça! É! Passar. Passar. Tem que mudar isso! Está errado. Está errado. Eu já sei o que fazer. Eu também. Bora aqui. Bora aqui. Eu vou arrumar um dia para nós. Isso aí. Nós também temos direito nisso aí. Bora. Bora, Bil. Cuide aí, rapaz. Por que sou eu que trabalho? Eu vou carregar o carrinho. E você... E esse bonito aqui é de enfeite? Aí é com você. Ah, ele é de enfeite então. De enfeite o quê? Eu já enchi o carrinho duas vezes já. Duas vezes o quê? Duas vezes o quê? Duas vezes. 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 Fala. É, Fábio. Eu sou o seu pai. Eu sou o seu pai. É, tá, tá. Agora ficou. Você sabe que é o meu pai, viu? Epa, papai. Ei, vem cá, viu? Maravilha do meu coração. Vem cá, Bil. Não tem esquecido que dia é hoje. Sim, que dia é hoje? Domingão. Domingão, hein? Sim, daí é o domingo. Ah, é de futebol. Com isso aí, amiga. Uma vez, Flamengo. Eu sou São Paulo. Sempre Flamengo. Bora, Flamengo. Você não fala nada. Ei, você não fala que ia sair pra cantinho, não. Ah. O domingo agora é de futebol. O domingo agora é de futebol. Vocês falam a hora quanto vão. Você só vai dizer nada disso aí. Só vocês que tem o dia de vocês. Tá errado isso aí. Tá errado isso aí. Tá errado. O padre Cerebela. Janinha. Oi. Fez lá um campo no quintal da casa dela pra nós jogar futebol com as amigos. Um churrasquinho. Uma cervejinha, geladinha. Só vai dar nós. E quem vai cozinhar pra nós? 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 Vocês tem mão. Ah. Duas. Vamos lá. Cada um vai fazer o seu comitinho. Janinha. A culpa é tua. A culpa é tua. A culpa é minha? É. É a Janinha que tá colocando elas pra fazer essas coisas aí. É nada de uma... Ela não ia fazer isso sozinha, não. Viu. Eu não ia fazer isso sozinha, não. A culpa é sua. A culpa é sua. A culpa é sua. Eu não vou carregar pra mim. É a culpa de Chabinho. Eu não vou carregar pra ele artists. Eu não vou carregar pra mim.